Olá! Nesse vídeo você vai conhecer o melhor método para emagrecer e manter os resultados para o resto da vida sem ter que contar calorias, passar fome ou comer comida sem graça. Eu vou te apresentar o cardápio passo a passo que vai permitir a você fazer isso. Então essa aqui é a sua oportunidade de ter acesso a esse menu que vai te permitir já perder peso nas primeiras 4 semanas, nas próximas 4 semanas você já vai estar mais magra, com menos gordura, mais saciada, com mais energia e muito mais. Veja como é que vai funcionar ao longo dessa apresentação. O método que eu vou te falar agora se chama Cardápio Tanquinho 2.0. Ele está na sua segunda versão reformulada ainda melhor, baseado nos feedbacks dos alunos que nós temos. E já são mais de 12 mil alunos e alunas que emagreceram seguindo esse método. Então é bastante feedback, eles conseguirem emagrecer desde a primeira versão e a gente está refinando para ficar cada vez maior, melhor, mais fácil e mais rápido de seguir. E por quê? Porque tudo que a gente trouxe sempre deu resultado, sempre emagreceu nossos alunos e, aliás, eu nem apresentei, já vou apresentar para você. Mas a gente viu que mais plasticidade, mais facilidade para montar as refeições era algo que ajudava nossos alunos e alunas, né? São pessoas que na média têm a vida um pouco corrida, que não querem perder muito tempo com a alimentação. Eles querem comer alguma coisa, seja gostosa, que não faça passar fome e que gere os resultados que eles estão buscando. E foi assim que criamos o Cardápio Tanquinho. E bom, falei que ia me apresentar, eu sou o Guilherme, dos fundadores do Sr. Tanquinho e eu e meu sócio Rony já estamos desde 2014 aqui na internet ajudando e impactando dezenas de milhares de vidas de alunos e alunas com informações baseadas 100% em ciência sobre emagrecimento, saúde, longevidade, perda de gordura, definição corporal e muito mais. Basicamente trazendo para você a ciência do que é necessário para você emagrecer e se manter em forma, ter uma vida fantástica, cheia de energia, com muita disposição e sem você ter que dedicar a sua vida para isso. Por quê? Porque a gente já passou pelo passado aí, pela velha escola do emagrecimento que manda você comer a cada poucas horas, que manda pesar a comida, contar a caloria é um conceito super ultrapassado, já vou explicar para você porque o segredo do seu emagrecimento não está no déficit calórico em ficar anotando tudo o que você come no aplicativo e muito mais. Afinal de contas, grandes chances são que você já tentou emagrecer contando calorias, tentando comer menos, sair da mesa com um pouco de fome ou se movimentar mais, fazer mais atividade física para queimar calorias o que na verdade te deixa com mais fome e joga toda essa intenção por água abaixo não que a atividade física seja ruim, ela é boa, só que não é um meio muito eficiente para emagrecer o jeito mais eficiente de emagrecer é você basear a sua alimentação em alguns pilares que permitem ao seu corpo queimar gordura com mais facilidade e quais são esses pilares? Os três pilares principais que a gente adota no cardápio tanquinho tem alguma coisa a mais ali no meio, mas a base dele são esses três daqui comida de verdade, baixa em carboidratos e sem passar fome e eu vou te explicar um pouquinho de por que cada um deles funciona para você montar o seu cardápio emagrecedor a comida de verdade, o que eu quero dizer aqui com isso é a comida pouco processada, rica em nutrientes ela é, na média, mais nutritiva do que os alimentos processados, viver processados ela tem mais proteína do que os alimentos processados ela tem mais fibra, mais nutrientes, mais vitaminas e dá para você sinais maiores de saciedade só para você ter uma noção quantos morangos você consegue comer de uma única vez? talvez uns 10 morangos, 20 morangos? você vai ficar bem cheio, bem estufado até de comer aí 20, 30 morangos de uma vez porém, se você batesse todos eles, cozinhasse bastante até evaporar a água virasse uma geleia de morangos talvez desse uma ou duas colheres que não ia nem fazer cócegas então, essa comida que é menos processada ela vai ter muito mais nutrientes e ela vai deixar você mais saciado vai enviar sinais para o seu cérebro de que é hora de parar de comer é aí que está a parte do não passar fome por quê? porque a verdade é que um estilo de vida que permite a você emagrecer vai te permitir emagrecer e ficar magra para sempre se você emagrecer agora, mas é uma coisa que não é sustentável você depois vai parar de fazer essa coisa e aí você vai engordar de novo depois e isso é horrível para você não só porque é muito frustrante você emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda talvez você já tenha passado por esse ciclo mas porque cada vez que esse ciclo acontece o seu corpo fica mais resistente a emagrecer nesse ponto é quase como se esse ciclo de emagrecer e engordar fosse uma vacina para o seu corpo para ele não emagrecer mais por quê? é como se o seu corpo se preparasse para períodos de escassez que ele encara esse momento de passar fome e de tentar emagrecer e comer menos calorias como uma escassez de alimento no nosso passado evolutivo a gente só passava fome quando estava numa época de dificuldade de obter os alimentos e uma aproximação da morte, basicamente e o seu corpo não quer que isso aconteça então ele vai se tornando resistente à perda de peso hoje em dia você não vai emagrecer até morrer mas o nosso corpo tem aquela programação ancestral lá de trás por isso ele se torna cada vez mais resistente a emagrecer quanto mais vezes você passa nesse ciclo por isso tudo é importante não passar fome porque você não dá os mesmos sinais de escassez do que quando está morrendo de fome e também porque se torna sustentável você consegue fazer para sempre um método em que você não está passando fome agora, se você estiver passando fome falando, ai meu Deus, eu não aguento mais passar tanta fome, tanta restrição muito sacrifício realmente você não vai levar para sempre e ai você pode até emagrecer um tempo mas depois você volta a engordar com o cardápio tanquinho isso não acontece porque tem esse pilar também de não passar fome e o terceiro pilar é a alimentação baixa em carboidratos a gente ensina algumas coisas sobre essa adaptação dentro do programa, tá? mas já foi comprovado cientificamente que uma alimentação baixa em carboidratos ajuda as pessoas a perder peso com muita saúde e melhorar diversos marcadores como glicemia sanguínea, glicerídeos e muito mais sem que essas pessoas tenham que controlar as calorias porque, ainda mais seguindo os pilares que a gente falou que é da saciedade, né? de não passar fome e da comida de verdade você ativa internamente os circuitos que tem no seu cérebro que vão fazer você ficar saciado e saber quando era certa de comer e de parar de comer então, uma coisa fantástica desse método é que você não precisa ficar pensando ai, será que eu deveria comer agora? já faz duas horas que eu não como? não, você tem que seguir a sua fome só e também uma coisa fantástica desse método é que você não precisa falar nossa, eu comi aqui duas sobrecoxas de pão mas queria uma terceira, será que é gula? mas não é porque nesse método você come realmente até a saciedade e se você ainda está com fome, você pode comer sim dos alimentos que a gente vai explicar para você em algumas classificações deles quais que você pode comer realmente liberado quais que você precisa ter um pouco mais de cuidado dentro do programa tem tudo isso, tá? e você pode sim comer até a saciedade até realmente ficar cheia por quê? porque se você come muito nessa refeição o seu corpo se autorregula e você vai ter um pouco menos de fome na outra vai demorar mais para ter fome de novo então, em vez de a gente tentar controlar cada variável nesse processo controlando as horas que a gente come cronometrando o quanto a gente vai comer até um lanchinho próximo contando caloria se forçando a comer mesmo já estando sem apetite e passando fome quando eu queria comer mais não tem nada disso em vez de usar esses controles externos a gente vai usar os controles que já existem no seu corpo dentro de você para jogar a seu favor essa é a grande diferença desse método para qualquer outra coisa que você conheceu antes é o método que permite a você usar o corpo jogando a seu favor não é um sacrifício não é a sensação de estar fazendo dieta e é esse tipo de alimentação que permite as pessoas emagrecerem e não é pouco, tá? por exemplo, é o caso da Michelle Rabello que também acompanhou esse exato método que a gente fala aqui pra você de alimentação e essa aqui é a foto dela de antes e depois a Michelle emagreceu 35 quilos com esse método ao longo de mais ou menos 6 meses e o que ela falou pra gente no depoimento foi o seguinte minha maior surpresa foi emagrecer sem sentir fome e meus exames estarem perfeitos sem déficit de vitamina é fantástico saber que ela teve esse resultado e pra ela foi uma surpresa mas pra gente não porque a maneira que a gente ensina a montar as refeições no cardápio tanquinho garante que você não tenha déficit de vitaminas e seus exames vão estar melhores do que antes muitas vezes a pessoa tem medo de que puxa, essa alimentação vai fazer mal pra minha saúde na verdade não vai porque a gente baseou esse método em ciência e usou as informações científicas disponíveis pra criar algo que só melhore a sua saúde mas também a gente pode usar até o consenso se você não tem a sua familiaridade com a ciência você pode só olhar essas duas fotos da Michelle e se perguntar em qual delas você acha que a Michelle está mais saudável no antes ou no depois pois é às vezes a nossa aparência externa quando a gente está magra em forma se sentindo bem é um reflexo da nossa saúde interna nem sempre isso acontece muitas vezes a pessoa pode sim estar magra e estar com problemas de saúde não é uma regra necessária mas quando a gente fala desse processo usando uma alimentação saudável e poderosa a gente sabe que muitas vezes nossa aparência externa reflete a nossa saúde interna então se a Michelle está se sentindo mais magra mantendo massa magra mais definida com a pele melhor cabelo melhor dormindo melhor sentindo mais disposta com certeza ela está mais saudável e no caso ela fez os exames ainda pra comprovar isso mas a gente já tinha essa certeza no nosso coração esses resultados obviamente não são exclusivos da Michelle veja o que nossa aluna Lucy disse por exemplo passei na endocrinologista e só tive elogios descobri que estou emagrecendo e perdendo medidas sem parar sem restrição só com a low carb e região intermitente depois de 14 meses hoje na consulta descobri que emagreci 14 quilos e as medidas nossa acho que no horizontal perdi um metro e meio sensacional senhor tanquinho vocês são incríveis dão estímulo e receitas para quem tem um pouco de boa vontade para se cuidar e se realizar eu sempre fico muito feliz com esses depoimentos mesmo depois de todos esses anos e de milhares de alunos eu ainda gosto de ver então se você é nosso aluno de algum programa sempre sinta vontade para mandar para a gente a gente fica muito feliz mesmo é muito gratificante poder tocar tantas vidas dessa forma e você nota que ela emagreceu 14 quilos ao longo de 14 meses para muitas pessoas isso pode parecer muito 14 quilos é bastante coisa é motivo para trocar um guarda-roupa para outras pessoas pode parecer pouco foi só um quilo por mês mas você pode ver pelo depoimento dela que ela perdeu muitas medidas isso faz a diferença esteticamente a gente olha para alguém vê que a pessoa está mais fina está mais magra faz muito mais diferença do que o peso na balança até porque ninguém anda por aí falando eu peso tanto eu peso aquele outro a gente quer se olhar no espelho e se sentir bem usar as roupas e voltar a caber em algumas roupas que às vezes não cabiam mais então ela viu essa perda de medidas a médica elogiou demais obviamente como eu falei esse é um programa saudável e o tempo passa de todo jeito como é que você estava 14 meses atrás será que estava melhor será que estava pior eu não sei mas a Núcia estava 14 quilos mais pesada o tempo passou de todo jeito daqui a 14 meses você vai estar com algum corpo será que vai ser melhor será que vai ser pior depende de você da sua decisão de agir agora e muita gente fica um pouco com pressa e esse é um equívoco por dois motivos então como eu mencionei muita gente acha que é devagar perder 14 quilos em 14 meses mas não necessariamente isso é verdade primeiro porque como eu falei o tempo vai passar de todo jeito e você está a cada dia se sentindo melhor mais em forma mais bonita e isso já é o bastante além disso são 14 quilos que vão embora e não voltam mais então esse é um resultado que você consegue para sempre é bem melhor do que emagrecer 2 quilos em um mês seria o dobro e daí o mês seguinte está com 3 quilos a mais para mim não interessa isso não é uma vitória na minha concepção na minha concepção uma vitória de emagrecimento elas são quilos que você elimina para sempre e o segundo motivo é que o peso pode ir embora rápido sim, tá bom? por exemplo a nossa aluna Carla olha esse depoimento que ela deixou meninos quero agradecer a vocês pois já perdi 8 quilos em duas semanas de low carb obrigada mesmo me amando mais ainda é fantástico ver isso que ela emagreceu 8 quilos em duas semanas e se pergunte como que você iria se sentir com 8 quilos a menos nas próximas duas semanas iria sentir feliz? orgulhosa? sentir mais bonita? no caso a Carla se amou ainda mais mas note que mesmo se fossem 6 quilos a menos em vez de 8 já é motivo para se amar mais e mesmo se ela não tivesse perdido o quilo talvez só 1 quilo ou 2 nessas duas semanas já é motivo para se amar porque ela está fazendo certo para a saúde e para o emagrecimento dela de médio e longo prazo então mesmo em uma semana que não baixasse o peso e olha que o dela baixou 8 quilos em duas semanas vale a pena a gente investir nisso para se sentir melhor para cuidar da gente para cuidar da nossa saúde para garantir que a gente vai ter saúde e qualidade de vida para ver nossos filhos talvez nossos netos crescerem para envelhecer com saúde para se sentir bem é horrível quando você come um monte de tranqueira se sente culpada inchada com retenção de líquido você não precisa mais disso você pode ter uma alimentação mais saudável e que vai te ajudar a emagrecer ainda por cima e talvez você se pergunte por que algumas pessoas perdem 1 quilo 2 quilos 4 quilos outras perdem 8 quilos quanto peso eu vou perder não dá para saber porque cada organista tem uma história como eu mencionei antes se você já fez muita dieta no passado talvez seu emagrecimento seja um pouquinho mais devagar se você já passou dos 50 anos é um pouco mais devagar mesmo do que de uma mocinha de 20 e está tudo bem não adianta culpar quantas velhinhas de aniversário você já soprou que é a idade ocupar os seus pais que é a genética porque essas coisas não estão mais no nosso controle o que está no seu controle é o que você vai fazer hoje qual decisão você vai tomar agora para cuidar da sua saúde para cuidar de você aqui debaixo desse vídeo tem um botão para você clicar e fazer a sua inscrição no cardápio tanquinho 2.0 fazendo isso agora você já libera imediatamente todo o conteúdo do curso e daqui a 7 dias eu libero ainda mais algumas aulas bônus para você com nutricionistas treinadores personais enfim coisas a mais para acelerar e intensificar seus resultados mas o que eu quero lembrar é que esse conhecimento já existe e já está disponível falta você tomar uma ação para conseguir justamente colocar isso em prática e tem muitas pessoas que tem medo de não conseguir seguir essa dieta dela ser muito restritiva eu já vou te mostrar daqui a pouco alguns pratos que você pode consumir nesse estilo alimentar mas neste momento eu queria falar talvez você na primeira uma semana por exemplo nos primeiros dez dias sinta um pouco de falta das coisas que estava acostumado a comer isso é normal tá bom é normal que qualquer mudança que a gente faça a gente sinta uma certa reticência uma certa resistência a mudar afinal de contas o princípio da inércia afirma que os corpos que estão em movimento tentem permanecer naquele movimento se nenhuma força for aplicada a eles e os que estão parados tendem a permanecer parados a boa notícia é que depois desses primeiros dias você se acostuma com essa alimentação e não vai querer voltar esse é o caso por exemplo da Thais Lima ela perdeu 20 quilos durante um ano seguindo o cardápio tanquinho perguntei qual foi a maior surpresa nesse processo e ela falou que descobriu que a alimentação que ela tinha nunca faria falta é bem surpreendente isso porque a gente pensa muitas vezes não posso viver sem isso sem aquilo sem meu pãozinho sem minha cerveja e na verdade eu acho triste isso primeiro porque você não precisa viver sem isso você tem espaços para exceções a gente mostra como que você insere as exceções coisas que não são a base da alimentação mas que você pode querer manter por algum motivo na sua alimentação na sua rotina tem uma parte só sobre isso no cardápio tanquinho mas o que eu acho triste além dessa visão limitada de nunca mais vou poder que não é verdade é a pessoa falar puxa não vou ficar sem isso e às vezes ela está vendo a saúde dela a forma física dela indo pelo ralo ela ganhando peso ano após ano levando bronca do médico tomando mais remédios porque ela é uma escrava ela é escrava do pãozinho falando não vou abrir mão disso ah se for para fazer isso prefiro nem fazer eu respeito a opção das pessoas todo mundo aqui é adulto se você é essa pessoa que não quer mudar nenhum hábito para ter os resultados está tudo bem pode fechar aqui esse vídeo porque esse programa não é para você tá bom? esse é um programa que não é para pessoas que estão se comportando como viciados é uma palavra forte mas quando você diz prefiro estragar minha vida do que abrir mão desse hábito isso é o que um viciado fala também sinto muito pelas palavras duras aqui mas eu acho importante a gente filtrar quem a gente trabalha como eu mencionei a gente tem mais de 12 mil alunos só nesse programa por quê? porque a gente também seleciona a gente trabalha com pessoas que estão dispostas a mudar e isso faz toda a diferença é por isso que a gente tem tantos depoimentos também porque se tem uma pessoa que entra e até pagou o custo tá tudo bem mas ela nunca vê as aulas ou vê as aulas e não coloca em prática ou coloca em prática por um dia e depois para ela não vai ter resultados e aí isso não ajuda ela não ajuda a mim não ajuda ninguém então a gente quer saber se você é esse tipo de pessoa que tá disposta a mudar a fazer as mudanças passar por esses primeiros dias de desconforto pra ter os resultados que eu te garanto que os resultados valem muito a pena e como que eu sei disso? como que eu sei que vale a pena? simples porque eu mesmo passei por essa transformação antes de ter acesso às informações que a gente compartilha hoje em dia eu também já fui acima do peso e eu passei anos da minha vida fazendo aquela dieta tradicional de comer a cada poucas horas de tentar passar fome comer um montão de frutas granola suquinho a cada pouco tempo me senti culpado quando eu fazia uma exceção eu mencionei um doce e a cerveja porque são coisas que eu gostava e gosto até hoje só não como com a mesma frequência mas agora quando eu consumo é sem culpa antigamente era com culpa com a sensação de puxa eu estraguei minha dieta tentando fazer essa dieta com muito sofrimento muita culpa e muita fome também eu não conseguia emagrecer eu ganhava peso ano após ano essa foto que tá aqui do lado é de 2012 logo antes de eu conhecer esse estilo alimentar não preciso te dizer que com o estilo alimentar correto com o treino na academia que depois eu inseri e com hábitos de estilo de vida que você vai aprender também no cardápio tanquinho eu conseguia emagrecer que é massa magra e hoje em dia tem uma forma física e uma saúde que eu não trocaria por nada nesse mundo então quando eu falo aqui que eu sei como é ser acima do peso que eu sei como é chato você perceber que as roupas até aquela roupa que você gostava não tão mais cabendo que você sente que faz um esforço que já tentou de tudo mas que não tá dando certo eu sei como é mesmo porque eu passei anos fazendo isso e nota eu era um homem ainda sou e jovem e sou cada vez menos a cada dia mas já é difícil emagrecer nesse contexto eu já sabia que quando a vida apertasse quando no futuro eu tivesse mais obrigações talvez uma família pra cuidar ficasse mais velho com mais dificuldade de mobilidade e tudo mais só ia ficar mais difícil então eu tava disposto a fazer uma coisa que era diferente do que eu conhecia de tudo que eu já tinha ouvido falar pra ver se eu conseguia esses resultados e essa atitude de você investir em você e fazer o que tá sendo proposto é o que eu espero de você pra te ajudar a ter esses resultados também e sabe se nos primeiros dias tem esse desconforto como eu até mencionei pra você agora e falei que nos primeiros dias talvez seja um pouco estranho saiba que depois você se acostuma por exemplo é o caso da Rayane ela disse o seguinte o treinamento é realmente excelente tenho me adaptado bem à dieta e já se tornou parte da rotina minha e da minha família com a low carb já leva um ano e meio e hoje pesei e foram 19 quilos perdidos incrível como o treinamento ajuda mesmo a sabermos a cuidar melhor do nosso corpo a explorar a infinidade de receitas com comida de verdade que existem e ela menciona as receitas isso é muito legal porque a gente colocou mais de uma centena de receitas pros alunos do nosso treinamento pra eles nunca acharem que a dieta não tem variedade que não tem opções a gente tá falando de receitas salgadas doces de bolos tortas pães sobremesas pratos principais acompanhamentos até drinks e shakes e sorvetes tem lá então é muita coisa que tá disponível gratuitamente pros nossos alunos do cardápio tanquinho 2.0 tudo pra ajudar você a ter mais variedade e também tem um bônus ainda que mesmo nessa questão das receitas todas a gente preparou uma aula especial que te ajuda a olhar qualquer receita e saber se é uma receita liberada pra você comer realmente à vontade o quanto você quiser uma receita pra consumir de maneira mais ocasional só pra dar um exemplo a gente ensina a fazer por exemplo um rocumbole de carne que é fantástico eu como com muita frequência que é um prato principal e você pode comer realmente à vontade e outra receita que a gente ensina é uma torta holandesa maravilhosa que ela realmente é divina mas não dá pra comer todos os dias três vezes ao dia mesmo sendo um alimento saudável e que é muito melhor do que a versão original tanto de sabor quanto de saúde quanto de emagrecimento você não vai basear a sua alimentação em torta holandesa aqui a gente ensina pra você o que funciona de verdade não vai nunca te vender uma ilusão de falar que você vai poder comer só esse doce e tudo vai dar certo porque não vai a gente ensina só o que funciona porque a nossa prioridade é te entregar resultados então saiba que não dá pra comer ela três vezes ao dia todos os dias mas dá pra inserir sim na sua alimentação de maneira super super tranquila e mesmo as receitas que não são saudáveis pode gostar de alguma receita de família de alguma exceção tudo bem a gente ensina a inserir também só que essa aí é menos frequente ainda mas calma tá tudo explicadinho lá no nosso programa e bom você talvez tenha visto em alguns depoimentos que eu mostrei aqui as pessoas falando de low carb ou de cetogênica por quê? porque o que a gente ensina é uma estratégia baixa em carboidratos e as duas mais populares que você vai ouvir por aí talvez você já tenha ouvido falar do nome talvez não são a low carb e a cetogênica no treinamento a gente entra um pouco mais no detalhe das semelhanças diferenças e te ajuda a entender qual que pode ser melhor pra você pro seu caso específico mas o mais importante não é escolher o nome ou a marca da dieta o mais importante é você saber como montar seu prato quais alimentos você vai comer pra você emagrecer e ter mais saúde então se você monta um prato saudável ele tá te emagrecendo tá te deixando mais saudável tá deixando você saciada mais disposta vendo os quilos diminuindo semana após semana realmente faz tanta diferença assim a marca da dieta eu acredito que não você vai saber com o treinamento separar direitinho os pratos saber até definir essa receita é melhor pra low carb essa que pode ir mais tranquila na cetogênica mas sinceramente esse não é o cerne tá bom? o importante é você entender que a base de alimentos dessas estratégias que na verdade entram naqueles nossos três pilares que são comida de verdade pra você comer a tua saciedade e baixas em carboidratos você vai entender que isso vai ser a base do nosso cardápio então os alimentos se encaixam em ambas as estratégias e tá tudo bem se você quer um pouquinho mais de carboidrato ou se você prefere um pouquinho mais de restrição no começo porque ambas as formas estão contempladas dentro do cardápio tanquinho e o mais importante é você encontrar o jeito que você se sente bem e a gente vai te ajudar a fazer isso com esse método a gente também menciona que não é tão importante a marca da dieta aquela coisa toda do low carb ou cetogênico quantos gramas tem aqui porque a gente quer tornar a sua relação com o alimento mais leve sem você ter que ficar contando caloria ou contando gramas de carboidratos ou medindo se está em cetose com o nosso programa você vai conseguir emagrecer e manter o peso e melhorar a saúde sem ter que se preocupar com nada disso tem gente que gosta de estar em cetose se sente melhor assim tudo bem tem gente que gosta de anotar o que come no aplicativo de vez em quando e está tudo bem mas você ficar presa a isso para o resto da vida tendo que anotar loucamente no celular cada vez que coloca um pedaço de alguma coisa um gole de alguma coisa na boca para mim isso não é liberdade de verdade então a gente ensina da forma que reflete os nossos valores os nossos valores são uma relação leve com o alimento são liberdade são você gostar de comer apreciar esse momento não ter sentimentos ruins com relação a comida com o ato de se alimentar não ter culpa ter alegria e isso a gente ensina no cardápio tanquinho então por isso que a gente não fala que é um cardápio low carb ou um cardápio cetogênico ele é o cardápio tanquinho que vai permitir a você emagrecer e ter o seu tanquinho também e bom eu podia falar aqui tudo o que você vai aprender cada um dos pontos mas sinceramente acho que não seria um uso tão útil do meu tempo e do seu coloquei alguns bullet points indicando cada uma dessas coisas na página de inscrição então toca no botão aqui embaixo que você vai pra página onde você pode fazer sua inscrição e lá tem também direitinho tudo que você vai aprender vai aprender sobre como montar as refeições vai ver exemplos de cardápios vai ter centenas de receitas vai ter os core cards dos alimentos que é uma ferramenta que a gente desenvolveu pra te ajudar a fazer testes na dieta e muito mais vai ter tudo isso lá explicadinho agora eu queria te mostrar alguns pratos que dá pra você comer nessa estratégia pra você ver que realmente não é sem graça e nota que nem todas as fotos são minhas algumas são dos nossos alunos que eu quis privilegiar justamente porque o pessoal tira foto e posta no instagram fica bem animado pra compartilhar esse estilo de vida que é tão bom então vamos ver aqui algumas ideias de pratos e aí você talvez se inspire e entenda mais ou menos como que não é um estilo de vida sofrido então o primeiro é do nosso aluno Celtão que estava comendo salada de alface coxa de frango assado abóbora com pimentão e queijinho branco você vê que ele realmente encheu o prato e não tem que passar fome pra poder se alimentar dessa forma saudável depois nós temos um creme low carb super fácil você encontra essa receita lá de várias sopas e cremes lá no nosso treinamento também do cardápio tanquinho é uma das receitas bônus você ganha na verdade mais de 45 receitas de sopas a gente colocou como bônus além da mais de uma centena de outras receitas é justamente pra inspirar você a gente sabe que no inverno muitas pessoas gostam de comer uma sopa um caldo e gostam mais de comer algumas porcariazinhas então ter essas receitas ajuda você a manter o foco o caldo verde também é outra das receitas que você vai encontrar lá o pão de queijo low carb também é uma receita que está disponível pra você dentro do cardápio tanquinho 2.0 você vai encontrar essa receita não vou passar aqui os bolos de preparo ingredientes etc porque se você fazer isso pra mais de 100 receitas que tem lá a gente ia ficar aqui o dia inteiro e não ia acabar tem também a opção comendo fora de casa comendo 300 gramas de entrecô um pimentão um tomate cereja uma mini batata é pequenininha mas não é nada pra se preocupar você vê que esse não é um estilo de vida em que você fala nossa nunca vai poder encostar numa batata ou não pode nenhuma fruta não é nada disso você vai ver lá como é muito mais leve do que isso aqui temos também picanha e abobrinha e azeitones o prato da nossa luna Fabi Dias aqui temos uma outra luna nossa que fez um baita lanchinho com abacate com tomate cereja com queijo com iopró iogurte mais fruteico com mirtilos e tudo isso pode olha como tá bonito essa foto eu gostei aqui o espaguete de abóbora com molho cremoso esse espaguete ficou um risoto de abóbora com truta e ficou muito bonito também não é apetitoso esse prato? eu fico com vontade de comer isso é uma preparação caseira de uma foto caseira também não é nada de super glamouroso de uma coisa super produzida são pratos reais de pessoas reais e você pode emagrecer comendo isso também aqui um abacate batido na mão com iogurte integral oleaginosas quebradas e mirtilos você pode usar outras frutas como morango ou os amendoins ou nuts de cacau no lugar das oleaginosas fica divino é saciante cheio de bons nutrientes aqui os ideais de pratos aqui bem simplesinho né carne moída tomate salada não tem mistério não precisa ser complexo fazer uma alimentação saudável e ao longo do tempo ao longo dos anos chances são que você vai alternar alguns momentos em que você está com mais vontade de preparar uma coisa diferente no final de semana fazer uma pizza caseira uma lasanha saudável tudo isso é permitido e durante a semana talvez no almoço de segunda-feira você não está nessa exata vontade e tem opções para todos esses momentos está tudo bem aqui tem pernil suíno couve refogada na banha abóbora no airfryer pimentão cru e mais uma opção de almoço fácil e prático e também temos da nossa aluna Karina a guacamole e bacon e ovos e couve-flor e brócolis e parece bem bom também acho que estou com fome aqui temos um macarrão de pupunha com carne moída fica show de bola e o macarrão de pupunha ficou dessa corzinha bonita por causa do açafrão fica aí a dica para você que não vive sem massa disse a Karina então você vai conseguir viver sem massa e vai ter melhor do que viver sem massa vai ter os resultados que você não tem ainda fazendo coisas que você não faz ainda e o passo a passo de como fazer essas coisas está lá no cardápio tanquinho aqui uma torta de limão low carb uma receita que a gente ensina também para os nossos alunos aqui um café da manhã também com ovos mexidos e alguns incrementos a mais talvez um presunto um queijo uma coisa assim e cafezinho preto aqui uma receita de escondidinho de carne seca com catupiry e purê de couve-flor gratinado ainda por cima e foi numa segunda-feira que ela fez no caso parabéns para a nossa dona Claudinha que fez essa bela receita que a gente ensina também lá no nosso treinamento por fim esse prato que eu comi num restaurante que uma salada que tem bacon canadense peito de frango várias folhas molhos vegetais e fica muito saborosa também esses são só alguns exemplos de pratos não vou ficar aqui o dia inteiro mostrando fotos de pratos que você pode comer porque tem mais de 80 exemplos lá no Cadapro Tanquinho de 80 sugestões que você pode seguir que você pode usar para café da manhã almoço lanche, jantar sobremesa e muito mais e bom como que você faz para entrar agora e liberar tudo isso então como eu mencionei tem um botão aqui embaixo e você clicando nele você vai lá para a página onde tem uma descrição de tudo o que você vai receber todos os livros bônus o curso em vídeo completo os cursos extras as aulas extras com profissionais da saúde que vão te ajudar ainda mais a acelerar os resultados de limer dúvidas a gente tem ocasionalmente algumas aulas de tiradas de dúvidas só para os alunos também são mentorias que vão te ajudar bastante e tudo isso está disponível para você agora para você ter acesso a esse conhecimento e saiba esse conhecimento é seu para sempre o acesso inclusive a gente está oferecendo para você de forma vitalícia então você pode entrar na área de membros assistir o programa inteiro fazer as receitas e pode voltar para consultar quando e quantas vezes quiser essa é uma característica que a gente não oferece para os nossos novos programas que geralmente tem um tempo de acesso mas hoje em dia para honrar também as pessoas que entraram lá atrás no cardápio tanquinho para todos os alunos a gente está oferecendo acesso vitalício ao programa e a qualquer eventual atualização de aulas aulas extras materiais em PDF extras tudo para ajudar você a ficar no controle do seu corpo a ter os resultados que você está buscando e bom claro que eu poderia falar que isso aqui poderia custar mais de dois mil reais e você provavelmente sabe que é verdade imagina quanto valeria para você estalar seus dedos e saber exatamente como comer sem passar fome comendo comida gostosa para emagrecer e nunca mais engordar provavelmente você daria um jeito de arrumar esses dois mil reais para cuidar disso na sua vida de uma vez por todas aliás tem chances que você até já tenha gastado mais do que isso ao longo da sua vida com dietas furadas suplementos que não funcionam ou até fazem mal para você e estratégias que não deram resultados gente tomando hormônio de maneira completamente consequente para ter resultados por um dia na verdade uma semana um mês e depois perder tudo e ainda ferrar o corpo nesse processo chances são que você até já tenha gastado mais do que isso mas o cardápio tanquinho não vai custar esses dois mil reais também não vai custar nem metade desse valor que seria um mil reais em vez disso hoje atualmente no momento que eu gravo esse vídeo ele está com uma condição especial nesse momento você pode entrar no cardápio tanquinho garantir seu acesso completo ao curso todos os bônus todos os materiais de apoio as mais de 100 receitas e o acesso vitalício a tudo isso mais atualizações por apenas 12 vezes de 29 reais cada uma realmente 29 reais por mês é um valor extremamente acessível para você ter acesso a esse manual que vai te ajudar a emagrecer e te dar todo o conhecimento que você precisa para ficar o resto da vida inteira com esse problema resolvido tá bom? esse é um valor extremamente acessível perto de tudo que tem no programa e eu recomendo que você aproveite agora afinal de contas conforme o programa passando o tempo fica mais completo com aulas extras com materiais extras é natural que a gente aumente o valor de inscrição dele também e você entrando agora trava esse preço que você paga uma única vez e fica com acesso completo a ele e a todas as atualizações talvez daqui a um tempo você mande uma mensagem para nós como o Matheus mandou dizendo vocês mudaram minha vida nunca achei que fosse ser capaz de perder peso estava estacionado nos 82 quilos há anos e até com estética eu gastei horrores obrigado do coração pelo trabalho de vocês adorei o livro físico também isso é legal porque a gente tem um livro de receitas com outras receitas ainda que pode ser enviado até a sua casa confere isso no link que eu mandei aqui embaixo também tem a opção de você adicionar isso na sua compra também com valor especial ainda já que você está se tornando nossa aluna a Karina também aproveitou e entrou nos dois ela mencionou muito queridos estou com vocês com o meu livrinho de receitas físico e no curso de vocês adquiri tudo obrigado pela força estou amando meus resultados e amando o processo não passo mais fome e a comida saborosa mais uma vez obrigada o Giovanni está curtindo exatamente o que a gente mencionou ele falou bah deve ser gaúcho não faço nenhuma conta como comida de verdade até ficar saciado brincando assim já eliminei 27 quilos parece que funciona esse negócio de low carb funciona demais Giovanni e seguindo o nosso cardápio tanquinho você também pode ter resultados assim come até saciedade sem ter que fazer conta sem estresse brincando desse jeito lá se vão dezenas de quilos embora um método comprovado já a Priscila está contando que para ela não deu nada certo e deu risada né obviamente porque ela está sendo irônica falou comprei o cardápio de vocês e a lista de alimentos ajudou muito já se foram 7 quilos em 27 dias ou seja 7 quilos em menos de um mês e é só o começo valeu super a pena cada centavo investido foi nessa linha o que o Ledilson falou também uma pessoa muito importante em minha vida indicou vocês e valeu cada centavo obrigado realmente é um investimento que vale a pena cada centavo é um investimento que você faz uma única vez estuda ver o curso uma vez pode rever no futuro se quiser aclarar algum ponto mas na prática o CERN você vai ver uma única vez e vai ter os resultados para sempre é por isso que é um baita retorno no seu investimento a Cristiana também adorou ela é médica e recomenda a gente para ajudar os pacientes a entender o processo parabéns e muita gratidão eu sempre fico muito feliz quando eu vejo profissionais de saúde que acompanham o nosso trabalho que investem em nossos programas temos muitos médicos e mais ainda nutricionistas e os elogios deles vêm com um gostinho a mais de saber que você está sendo elogiado por pessoas algumas das quais conhecemos inclusive a gente admira e respeita também e a Priscila também falou das trevas dela que foi entender que a cetogênica não é uma dieta tão restritiva como eu achava muitos alunos falam isso inclui verduras e legumes dentro das refeições e se sente super saciado hoje em dia ao contrário das refeições que ela fazia antes com um monte de carbo quanto mais eu comia mais fome eu sentia diferente da cetogênica como eu mencionei a saciedade comer até a fome se extinguir é um dos pilares do nosso método e a Priscila está apreciando bastante isso também e saiba esse programa funciona mesmo para quem já conhece a low carb e cetogênica como é o caso da Emily quando eu perguntei do que ela mais gostou do treinamento das aulas em si ela respondeu o seguinte foi de perceber as possibilidades de levar uma alimentação saudável e viável eu e meu marido estamos há um ano no processo e precisávamos de uma luz para dar sequência pois já enjoamos de comer apenas bifes e vegetais ontem a aula vi que é possível variar, criar e tornar mais gostoso o processo gostei que deram as opções mostrando a realidade financeira isso é um grande diferencial a gente tem como eu mencionei pratos mais simples pratos mais sofisticados tem vários jeitos de você aplicar os pilares do cardápio tanquinho e montar pratos distintos então a gente mostra um pouquinho disso também que vai ter épocas que você vai estar mais a fim de comer um salmão um asparo você pode querer talvez uma carne moída com ovo mexido e está tudo bem tudo isso pode ser saudável você pode escolher quais desses você gosta mais e focar nisso está tudo bem você tem que saber fazer as escolhas certas e é isso que a gente vai te ensinar e vamos fechar com um relato aqui da Jujuba que mencionou que a gente é top ela já perdeu 13 quilos falta só mais um pouco para sair do sobrepeso o processo foi o que mais surpreendeu aprendi que dá para ser saudável comendo bem comidas saborosas e o número na balança é só a cereja do bolo a energia e a disposição é sem dúvidas o melhor estou muito feliz de ter conhecido a low carb e com certeza fui um divisor de águas na minha vida então eu quero convidar você agora para entrar nesse momento no programa cardápio tanquinho 2.0 e aproveitar esse divisor de águas na sua vida também com certeza foi algo que mudou a minha vida minha relação com o alimento e até se tornou uma profissão no caso é o que eu faço hoje em tempo integral já há vários anos de ajudar as pessoas a conseguirem isso e quero que você tenha também esse momento de falar a minha vida teve luta contra o peso até aquele momento depois dali foi só alegria e o cardápio tanquinho pode fazer isso por você então toca no botão abaixo faz a sua inscrição eu te vejo do lado de dentro forte abraço do senhor tanquinho